A companhia de aviação Ryanair pode sofrer uma redução dos seus resultados em 2013. Os lucros caíram em 15% pela diminuição da procura e também pelo valor cambial da Libra. Esta queda de resultados mais acentuada nos últimos cinco meses deve-se também ao aumento dos preços dos combustíveis. Um quarto da procura vem do mercado britânico, que está em queda, como dizem também outras companhias de aviação. Obrigado.